...de bobeira hoje e a gente vai tocar com a gente. Vem, Diana e Dias! Então a gente tá fazendo uma banda maior. Só que quem vai controlar, ele é o Renatinho. Logo, o Renatinho pode... Vai aí, Renato, não pode não. O Renato, na verdade, chama Renatios. É, tem uma rede de manches mexicanos. Renatios. Por favor, por favor. Em breve. Em breve. Tá juntando dinheiro dos shows pra abrir. Ele adora guacamole. Como tu és estranho. Cada um na sua estrada. E aí, quais são os seus planos? Eu até que tenho vários. Se me acompanhar, no caminho eu posso te contar. Se você ganhar, no caminho eu posso te contar. Se você venha em contigo Alguma coisa que não vai Se me faça de soltar No seu coração Eu quero falar Eu quero falar Eu quero falar A paisagem de você Vai ensinar as suas alegres E se pensar A gente já queria Por isso Desde o início De dia De mostrar de hoje De noite Você é uma milhão de perto O certo O certo A gente vai saber Mesmo assim Eu queria te contar Eu talvez tenha medo Eu nem alguma coisa Matirada Que tem espaço De soltar No meu coração Eu vou te contar Você é uma milhão de perto E o que não existe Agora Você é uma milhão de perto E você é uma milhão de perto E você é uma milhão de perto Mesmo assim Eu queria te contar E eu tenho que cuidar Alguma coisa Alguma coisa Matirada Que tem espaço De soltar No meu coração Eu vou te contar Só uma milhão de perto E o que não existe É a mão Você é uma milhão de perto Você é uma milhão de perto